Olá meu amigo e minha amiga, hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre um aspecto especial de nossas vidas, nossos irmãos. A pergunta que eu faço é, já agradecer a Deus pela vida dos seus irmãos. Os irmãos são presentes únicos que Deus coloca em nosso caminho. Eles são nossos primeiros amigos, nossos companheiros de jornada desde a infância. Em Provérbios 18 e 24 lemos, amigos mais chegados que um irmão. Isso mostra o valor inestimável dos laços fraterno, que muitas vezes ultrapassam as amizades mais profundas. Ter um irmão ou uma irmã significa ter alguém que conhece sua história, compartilha suas memórias, entende suas lutas e vitórias de uma maneira que poucas outras pessoas podem. Elas ou eles estão conosco nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, oferecendo suporte e amor incondicional. A gratidão é uma expressão de amor e reconhecimento. Agradecer a Deus pela vida dos seus irmãos é reconhecer o papel especial que eles desempenham em sua vida. É reconhecer que através deles Deus te abençoa com companhia, apoio e amor. Então reserve um momento para agradecer a Deus pelos seus irmãos. Faça uma oração sincera pedindo a Deus que os abençoe e os proteja. Se possível diga a eles o quanto você os aprecia e quanto eles significam para você. Às vezes um simples gesto de gratidão pode fortalecer ainda mais os laços de fraternidade. Em Salmos 133, versículo 1, lemos como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Este versículo nos lembra da beleza e do valor da união entre irmãos. Deus se agrada quando vivemos em harmonia, amando, apoiando uns aos outros. Os irmãos são aquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos ajudar a crescer e para nos desafiar e para nos apoiar. Eles são parte do plano divino para nos moldar e nos fortalecer. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa sempre lembrar de agradecer a Deus pela vida dos seus irmãos, reconhecendo neles a manifestação do amor e do cuidado divino. E que ao expressar essa gratidão, seus relacionamentos se tornem ainda mais profundos e significativos. Carinho e oração, que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Cada dia um milagre para ler e tocar, tua palavra me guia, quero sempre compartilhar. Obrigado.